Jornada dos Anjos, capítulo 67, terceira parte. Era noite alta. Isabela se remexia na cama com sono agitado, até que sentou-se assustada chorando. Quando se acalmou, respirou fundo e pensou, mais um pesadelo. E depois de se reequilibrar, tomou nas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Fez uma leitura e começou a orar a Jesus, pedindo socorro para os homens e para o planeta. Não conseguiu mais conciliar o sono. No dia seguinte, em seu consultório, após a saída do último paciente, ela consultou o relógio. E, verificando que era um bom horário para falar com o Brasil, ligou para Helena. Feita uma pequena introdução em que se cumprimentaram e colocaram as novidades em dia, Helena, que conhecia a amiga muito bem, indagou. O que está preocupando, Isabela? É surpreendente como você me conhece. Conheço-a muito bem, de fato. O que há? Os sonhos. Eles continuam? Sim, e muitos deles acontecem. Você sabe. Os ataques às torres gêmeas, o tsunami da Polonésia, desastres de avião, de trem e de carro, guerras, o terremoto no Haiti. Angustiada, Isabela fez longa pausa antes de prosseguir. Sonho e só fico esperando as notícias. É desesperador. Por que tenho esses sonhos, Helena, se não posso fazer nada para ajudar? Que sentido há em sonhar coisas assim terríveis, em vê-las por antecipação, sem ter objetivo algum com isso? Isa, as aptidões mediúnicas beneficiam primeiro o próprio médium, que, como você sabe, é um ser com grandes dívidas para com as leis divinas. Sim, eu sei. Pois então, esses sonhos têm um papel importante, primeiramente para você mesma. Não entendo para quê. Helena pensou um pouco e, fortemente envolvida por seu mentor espiritual, respondeu. Para que jamais se afaste do caminho do bem. A frase provocou forte impacto emocional em Isabela. Não pôde conter as lágrimas que lhe vinham aos olhos e lhe escorriam pelo rosto alvo. Ela sentia que Helena tocara em um ponto fundamental. Aqueles sonhos eram para ela própria. Ainda há muita coisa que não compreendo. Por isso, precisamos da fé em Deus, acesa e firme em nosso coração. Confiar em Deus é, acima de tudo, saber que Ele sempre nos dará o melhor em todas as circunstâncias. A conversa das amigas se prolongou bastante, até que desligaram. Isabela seguiu pensativo o caminho de volta para casa. Depois de ficar algum tempo com os filhos, acomodou-os para dormir e também se recolheu. Sentia-se abatida e entristecida. O peso que carregava no coração era enorme. Antes de se deitar, ela fez algumas anotações na agenda e, ao fechá-la, pensou em como o tempo tinha passado ainda mais depressa nos dois últimos anos. Depois de ler um trecho do romance há dois mil anos, colocou-o na mesa de canto da cama e, de olhos cerrados, fez suas orações. Logo que adormeceu, viu-se no alto de um morro de onde podia contemplar o mar. Algo chamou sua atenção e ela avistou muito longe no horizonte que a praia já não existia, coberta pelas águas, e percebeu que a água iria ocupar toda a cidade. Quis correr, porém não podia mover-se. Então viu a água se aproximando e milhares de pessoas correndo por todos os lados. O mar invadiu toda a cidade, cobrindo o morro onde ela estava. Pessoas, casas, carros, tudo fora tragado, enquanto Isabela apenas observava. Depois, viu-se em um campo ressequido, sem vegetação, quase um deserto. Ao sol escaldante, parecia queimar a menor exposição, por muitas pessoas cobriam todo o corpo, não deixando nada à vista. Pensou estar em um deserto no Oriente, porém ouviu palavras em português, em espanhol e em inglês, e notou que por ela passavam pessoas de diversas regiões do mundo, devastadas pela seca. Então, viu-se em meio à multidão, que perambulava a procura de alimento e abrigo. À frente, um tumulto se estabeleceu com grande violência. As pessoas se agrediam mutuamente, em descontrolado frenesi. Todos pareciam enlouquecidos. Desesperada, Isabela queria gritar por socorro, pedindo para sair daquele terrível pesadelo. Foi aí que se viu transportada ao plano espiritual, em companhia de pessoas que sabia conhecer. Bem perto estava um jovem, que irradiava a luz. Por favor, tire-me desse pesadelo. Este pesadelo poderá tornar-se realidade para a infelicidade de nosso orbe. Não há nada que possamos fazer para impedir? Deve haver algo. Jesus vem tentando ajudar seus irmãos há mais de dois mil anos, e nós não lhe demos ouvidos. Transformamos a Terra no palco do orgulho, da vaidade, de ilusões e egoísmo. É natural que a iniquidade se tenha espalhado sobre o planeta. Agora, esse mal, que parte da mente dos homens encarnados e também dos desencarnados, atinge o ápice de seu magnetismo deletério. Observe. Ele mostrou a atmosfera onde ela divisou figuras horripilantes, como um monstro devoradores, contorcendo-se na forma de dragões que enchiam o espaço. Outras imagens deprimentes e repugnantes vagavam ao redor do escuro orbe. Isabela indagou. Por que está escuro? Não vejo o mar, não vejo nada. Por certo, os satélites não registrarão as imagens que você pode constatar. Mas o orbe da Terra está tomado por essa espessa e densa vibração negra, reflexo dos pensamentos e sentimentos da humanidade. Isabela exclamou, ajoelhando-se no chão. Meu Deus, que coisa horrível! Nós fizemos isso? Sim, estamos fazendo isso. E esses monstros? Alguns são pensamentos humanos transfigurando-se em terríveis animais. Outros são espíritos animalizados que sintonizam com essas emanações e as apreciam fazendo uso delas. E essas imagens horrorosas de assassinatos de todos os tipos, de ações horripilantes? Ações que estão sendo planejadas, realizadas ou relembradas por seres encarnados e desencarnados. Nunca assistia a nada tão assustador. Então Isabela prostrou-se no chão em pranto dolorido. Meu Deus, ajude-nos! O que será de nós? Estamos destruindo tudo! Uma falange de espíritos com pesadas túnicas negras passou por eles sem os notar. Fitando o amigo, ela interrogou com o olhar e ele respondeu. São hostes de seres arraigados ao mal, dirigindo-se para a terra, a fim de efetivar seu intento. Toda sorte de destruição possível. E ninguém os impede? Tomando-a pelo braço, ele convidou. Venha! Foram até um ponto mais elevado e ele aplicou-lhe espaços na área do córtex cerebral, expandindo-lhe a capacidade de visão espiritual. Assim, Isabela pôde visualizar milhares de luzes que se movimentavam para todos os lados. Ele explicou, são espíritos do bem, outros companheiros da luz que se movimentam pelo orbe da terra, auxiliando-o a todos aqueles que lhes dão sintonia. Em seguida, ele apontou novamente para a terra. Olhe bem, consegue ver os pontos de luz em meio à escuridão? Sim, é como se o mundo fosse um céu escuro, iluminado por minúsculos pontos que chegam até onde estamos. Esses são lares ou instituições onde o bem e sua vibração se sobrepõem ao mal e seu magnetismo destrutivo. É especialmente aí, junto a esses corações voltados para Deus e o amor e continuamente fortalecidos, que trabalhamos para expandir a luz sobre a terra. E essas pessoas fazem parte de alguma religião específica? Estão vinculadas as mais diversas escolas religiosas, mas têm em comum o amor a Deus e o esforço para praticar o bem com sinceridade. Trazem a verdadeira religião no coração. Mas são tão poucos! Dessa vez, sem maiores explicações, ele a levou para uma sala onde havia um telão. Outros já se encontravam acomodados. Então, vários espíritos elevados se aproximaram, emitindo intensa luz. Entre eles estava Ernesto, que tomou a palavra. Somos chamados a ajudar muitos de vocês, aqui reunidos nesta noite, estão na terra e viverão o verdadeiro Armagedon que se deflagra sobre a humanidade. É iminente o tempo em que muitas catástrofes naturais abalarão o planeta, convulsionando-o, resultado em parte substancial de ataques das trevas que se valem dos pensamentos deletérios de nossos irmãos dos dois planos. Deus o permitirá, para que a terra seja purificada. Como os cegos, esses espíritos recalcitrantes no mal, que se acreditam maiores do que o Criador, terão seus últimos momentos no planeta. O orador fez curta interrupção e acrescentou. Estão aqui esta noite, queridos companheiros, para se revigorar interiormente e seguir com firmeza no bem. Motivando igualmente aqueles que, ainda em grande conflito espiritual, não conseguem definir-se. Estão esperando que algo lhes aconteça. Precisam ser alertados de que o tempo acabou, de que não haverá outra oportunidade. Eles têm de fazer sua opção agora. Em futuro, não muito distante, Jesus, que é o comandante do nosso planeta, governará espiritualmente a terra, sem a oposição do mal. Será o início de uma nova ordem mundial. Não haverá mais lugar para o mal, nem para a indecisão. Levem aos nossos irmãos esse alerta inadiável. É hora de despertar e escolher a luz, o bem, o amor. E devem fazer isso imediatamente. Não há mais tempo. Ao observar a angústia e a dúvida no rosto de muitos, Ernesto, concedendo-lhe as indagações, esclareceu. A terra vive um momento de transição em seu nível evolutivo. O expurgo das criaturas recalcitrantes no mal começou há muitas décadas e vem se intensificando. Logo, muitas almas deixarão o planeta exiladas para mundos em fase primitiva de desenvolvimento. Ali, permanecerão para que, através da dor e do sofrimento, despertem para as realidades da vida e se dobrem diante das leis divinas, regressando ao Criador com humildade. Vocês podem estar se perguntando, quando isso acontecerá? No curso de alguns anos. A transição está no ápice e gradualmente ocorrerá a purificação. Ele fez longa pausa, limpando algumas lágrimas que lhe escapavam dos olhos. Depois continuou, essa é a minha própria história, meus irmãos, e sei o quanto é dolorosa. Que Deus nos ajude e que cada um de vocês seja um soldado do bem, ponto de luz a brilhar sobre o planeta, alicerçando a reconstrução para a nova era. A reunião terminou e todos se dispersaram. Isabela e o amigo que a trouxera retornaram em absoluto silêncio. Ao chegar em casa, ela o encarou e disse Estamos em meio a uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Sim, e essa guerra é travada, antes de mais nada, dentro do coração de cada ser humano. Agora me despeço, você precisa descansar. Isabela se acomodou sobre seu corpo físico e adormeceu. Não demorou a amanhecer. Ao despertar, ela trazia sensações da experiência vivida e era dominada por um sentimento de urgência e de compromisso com as realizações no bem. Lançou-se ao trabalho incansável, lutando a cada dia com afinco e determinação pela renovação interior. Via todas as dificuldades como oportunidade de crescimento e aprendizagem. Sentia-se em paz, com força, sempre recomposta, vencendo os desafios e obstáculos com otimismo e fé, convicta de que Deus estava no comando de tudo. Em todas as situações, passou a utilizar a visão espiritual da vida para ampliar seu entendimento e adequar suas reações, direcionando-as em favor de todos. Cessaram os conflitos, o bem finalmente fincava raízes em seu íntimo.